Oi gente, se liga no sorrisão da deputada federal mais jovem do Brasil concluindo seu primeiro ano de mandato com muitas conquistas Vem conferir o que rolou em 2023 Apresentei um projeto de lei que garante moradias seguras no programa Minha Casa Minha Vida, a Mulheres Sob Medida Protetiva E também fui coautora do projeto que cria o protocolo Não é Não para atender vítimas de violência e assédio em bares e casas noturnas Iniciamos os debates sobre o aumento da licença paternidade E relatei a lei que permite a troca de implante mamar E quanto ao trabalho pelos municípios maranhenses? Gente, foram destinados milhões para a saúde Por meio de articulação junto aos ministérios E por meio de emenda de bancada também Além de fazer questão de fiscalizar as obras da BR-226 Que irão beneficiar a região leste do nosso estado Solicitei a Unifacema Paracodó Articulei a entrega de mais de 1.600 casas no Minha Casa Minha Vida A reabertura do INSS E para obedecer também duas pá carregadeiras Uma moto niveladora 80 banheiros secos para a zona rural E mais de 200 kits de irrigação Sem contar com os mais diversos projetos de minha autoria E participação ativa em comissões na Câmara Ufa! Foi muito trabalho, viu gente? Mas eu só tenho a agradecer a todo o carinho e confiança de todos vocês Porque é através dessa força que nós iremos continuar trabalhando todos os dias Por um Brasil e um Maranhão cada vez melhor e mais gentil Agora pode vir 2024 Que a federal mais jovem desse país está pronta!